Você sabe que a gente veio almoçar nesse restaurante maravilhoso, o restaurante Canoas. Eu vou te falar que a comida era tão boa, era tão boa, tão boa, que eu falei, a gente vai ter que fazer uma receita. Alex vai conseguir, correu, né, espero que ele consiga. Correu pra chegar lá no pessoal do Macuco, que a gente vai fazer o passeio de barco, pra segurar o barco pra gente ir. Enquanto resgatei da cozinha o chefe Vanderlei Baiano, pra ensinar a gente fazer essa receita. O que eu vou lhe dizer, eu desafiei meu amigo Rodrigo, que falei, ele falou, eu já tentei fazer, não dá certo. Eu falei, eu acho que é isso, isso, isso. Ele falou, não é não, eu falei, vamos ver. Vamos ver se eu acertei ou não, pelo menos em partes, hein, Vanderlei? Vamos lá. Tá daqui, gente, é uma receita de bananese. É, uma salada de banana, né? Até foi um cliente nosso que batizou, né? Ele falou, tem mais bananese, né? Que a gente tava fazendo repensão. É, uma maionese de banana. É, uma maionese de banana, né? Ela é um pouco diferente, né? Que ela é um pouco agridoce. E é muito pedida pros nossos clientes. É, é muito bom. E já temos ela no cardápio aqui há bastante tempo, porque os clientes vêm aqui, eu adorei aquela salada de banana. Eu vou te falar uma coisa. Aqui, pelo menos hoje que a gente chegou, não sei se é só o sistema que vocês fazem, é self-serve. É self-serve. Mas, gente, uns peixes maravilhosos, carnes divinas, frangos maravilhosos também, sobremesa de tirar o fôlego de qualquer um. É tudo feito com muito carinho, né? Isso, tudo muito carinho. E ainda com essa vista. Com essa vista aqui no deck, tomando uma boa cerveja. Tu tem estresse nessa vida? Não, não, não. Como vai ter? Vai pra São Paulo com a gente, vai não. O primeiro que é que vem aqui é um lugar maravilhoso e abençoado por Deus, né? Não, aqui é muito lindo demais. E o mais legal é que a gente fica sentado com medo de uma comida fantástica e olhando ali, ó, todas as cataratas. Lembrando de tudo que a gente aprendeu com o Jackson, que explicou pra gente que lá é o lado argentino e a melhor vista tá pro lado brasileiro. Com certeza, o lado brasileiro é o lado bonito, né? Não importa de quem esteja. A vista é daqui. É verdade. Vamos começar, gente? Vamos sim. Maionese. Coloca no balso. Mais ou menos quanto? Aqui é 700 gramas de maionese. 500 gramas de creme de leite. Ah, então eu tinha acertado. Ah, com certeza. Você é campeã, né? E 100 gramas de mostarda, né? Tá. E 180 gramas de açúcar refinado. Mas o açúcar não fica doce, né? Não, não. Parecia um melzinho, sabia? E aí que é que dá o segredo. Ah, é a mostarda. O maior é a mostarda. E tem um toquezinho no final ainda que quando eu for decorar eu vou tá aí. O ingrediente final tá... É? O gran finale? O gran finale tá aguardado, pra depois da montagem. E banana prata, não muito madura, né? Não muito madura, né? Que a gente fala ela mig de vez, né? Já pra madurando. Mas madurando, né? E a banana prata, né? É. Que a caturra, ela fica um pouco escura. Porque a banana nanica, como a gente conhece em São Paulo, ela é muito doce, né? Isso. E aí não fica. E aí que tá, né? Porque se você colocar a banana muito madura, ela fica uma salada muito doce. É. Então é melhor você pegar ela... Vai virar uma sobremesa, né? É, vai virar uma sobremesa. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Vamos lá, né? Vamos lá. Começamos cascando as bananas, né? Tá. Pra gente, né? A banana prata. Banana, banana prata. Mais pra verdinha do que pra madura. Isso. Bem simplesinho, né? Nossa, a receita é bem simples. E aí que tá o segredo, que muita gente pergunta. Chefe, como que faz essa receita? E todo mundo pergunta, né? Você que inventou? Não, essa receita aqui já tava... Ah, antes de você chegar? Antes de mim, já uns 18 anos aqui na casa. É, eu só dou uma aprimorada nela com a mostarda e o segredinho final. Olha, não sei também qual é o segredinho final, vamos saber. Vamos montar o nosso creme aqui, que a gente fala o creme de maionese, né? A maionese com creme de leite. Com creme de leite. É aquele creme de leite de caixinha, né? Isso. Se você colocar ele pasteurizado, né? Muito bom, porque ele não vai ficar tão líquido, né? E ele é mais leve também, né? É mais leve. Então aqui... A mostarda. A mostarda. Gente, essa... É bem... Bananese é maravilhosa, viu? É bem simples. E aqui... O açúcar. E o açúcar. Agora o nosso amigo Rodrigo vai aprender a fazer a... Agora que o Rodrigo aprende. E aqui, gente, ó, sem muito segredo, só misturar. Aí não bate no mix, se você tiver, não o liquidificador também, não. Só mexendo assim. É só mexer. E aqui, né? Quantas pessoas vocês atendem para o final de semana aqui, hein? E aqui, em média, de refeições aqui, de 300, 50, 400, é. Aí nos feriadões que a gente tem, hein? Ah, sim, vem mais. Aí é 550, 1500. Hoje é quinta-feira. É. Isso aqui estava cheio. Cheio aí. Está chegando a série de julho agora, né? É, então. Aí lota, né? Você viu que ele já começou? Dá forma aqui. Já encorpou, mudou a textura. Olha lá. Ó. Simples, simples. Gente, é tão gostoso que você não vai acreditar no que você fizer. Parece um negócio de outro mundo, não parece? É verdade, é verdade. Pronto aqui já. Já está pronto. Então vamos reservar aqui. Ah. É. Vamos fazer as bananas. É, como eu já tenho o processo aqui da banana, já fiz aqui, então aqui nós já vamos montar. Tá. Simples. Você vai fazer uma camadinha? Faz uma camadinha. Ah. Isso também é. Isso também é. Você não vai jogar a banana, misturar. Que não esmingalhe a banana. Não, isso. É. Então vamos fazer a camadinha aqui. Ó. Colocar uma boa quantidade na base. Quantidade na base aqui. E ó. Dá uma... Isso aqui você pode usar uma travessa que você tem em casa, né? É, qualquer uma bonitinha que você tenha. Vou colher aqui. Então. Ó. É. É linda, é linda. É, você tem um lindo, né? É uma paisagem que muda, né? Vai mudando, né? Tem cabelo bastante. Eu vou ter que constar nas quatro estações. Mas eu, como eu sou baiana, prefiro o calor, né? Que o frio aqui. Eu prefiro todos os dias. Essa mescla. Agora mais do creme. E vamos servir com tanto prato de frango, como peixe. Frango, peixe. Suína, né? O peixe nem tanto mesmo, mas a suína aqui é o perfeito. Mas eu comi com peixe, eu gostei. É, você... Então... Não sei se é porque a mostarda dá aquele saborzinho assim, que lembra um tártaro, né? Um molho tártaro. É. Né? Isso. Aí fica bem legal mesmo. E aí, muita gente... Não é uma sobremesa. Muita gente come como se fosse sobremesa, né? Mesmo? Não, eu já vou comer isso aqui que adorei, mas não é uma sobremesa. É importante que a pessoa gostou. Isso. Come uma torrada, fica legal. É. E aqui, ó. Aqui você fez a camada. Você vai fazer, você pode espalhar com a mesma colher aqui e jogar, e ir colocando o restante aqui. O restante aqui. Você viu que não tem segredo. Gente, grau de dificuldade, menos 100. Grau nenhum de dificuldade. Os nossos clientes vão adorar essa receita. Todo mundo vai amar. Chefe, tem uma receita aí. Tem que passar essa receita e vai no seu programa aqui. Tá. Aí acabou que a gente vai ser, viu? Aí vocês vão assistir o Melhor da Tarde. Falaram, ai, bem que eu queria que o Chef Andelei passasse essa receita. Tá vendo? Tô doido pra saber qual é o segredo Master Blaster. Aqui que vai dar o... Né? Você já deixa... Bem limpinho. Bem limpinho aqui, organizado pra servir. Vou tirar pra vocês daqui, que eu vou lhe ajudando. Obrigado. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Tem problema, não? Tem. Passar pra mesa do lado. E a gente já fica com tudo em ordem aí, ó. Cadê o meu segredo, gente? Quem pegou? É, segredo? Ah, eu vou te escondir daqui, eu não sei o quê. A canela em pó. Canela? É, canela. Mas não tem gosto de canela. É, mas é ela que dá um toque final aqui, ó. Então aí você coloca gosto. Que essa bananese aqui, sem a canela, ela não é o mesmo sabor. Vai canela pura? Canela pura. Aqui, ó. Você viu, ó. Pode colocar. Não, não. Vai de gosto, né? Eu como gosto, ó. E aqui... É. A noz. Agora, nozes. Nozes que vai colocar aqui só pra dar a crocância, né? Por cima. E aí você enfeita com folha de hortelã, né? É, com molho de folha de hortelã, mas no lugar da nozes aqui. A noz eu coloco aqui pra dar uma crocância bem legal, né? E foi você que trouxe sobremesa de açaí com creme de cupuaçu? Sim. Bem feita. A gente tá trouxendo essa receita, né? Vendendo que coisa boa também, né? Nós fomos numa feira lá em Orense, na Espanha, apresentar o Brasil. Nós levamos sobremesa lá do Brasil, eles adoraram. Fez sucesso. E aí a gente implantou aqui na Resorência. E é bom demais também, viu? Obrigado. E aqui? Pronto. Só vamos? Aí você usa a sua criatividade. É. Em casa você pode fazer uma florzinha. Vamos provar agora, chefe? Vamos. Vamos ver essa delicinha. E vou te falar, gente. Ô, bananese gostosa. Você quer provar também? Não, vou. Não quer não? Deixa eu ver. Olha essa bananinha. Aí, você fazer uma coisa diferente num domingo, aquele churrasco, você faz com uma farofinha. E posso te falar? A primeira garfada, te dá uma ragoa na boca. Nossa, maravilhoso. Pode fazer. Tá igualzinho o que a gente comeu. Você que vinha sempre aqui e queria saber a receita, agora tu já tem. Mas vem aqui provar os outros pratos maravilhosos. Com essa vista incrível. Isso é maravilhosa, é isso? Que só daqui você vai ter. Cada momento que você vem, a vista é completamente diferente. Isso que é muito legal, né? Com certeza. E aí você relaxa, descansa, come bem e aproveita a face do baço. Pessoal que quiser seguir o restaurante nas redes sociais, como que a gente acha? Como tá nas redes sociais? É, restaurante Porto Canoas. Restaurante Porto Canoas. Isso. Só colocar lá e a gente seca. Isso. Venha pra face do Iguaçu e aproveita essa maravilha. Chefe, vou até aqui, porque olha... Obrigado mesmo, viu? Eu passeio de barco com o Alex. E você aproveita aqui, porraçou, né? É um prazer receber vocês aqui. Mas eu volto. Tá? Vou tirar só um pedacinho e já volto, tá? Tchau. É só pra recordação.